E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que ir pra hoje lendo comentários estranhos 6 do canal do Games Edu, beleza? Verdade meus amigos, pra quem não sabe perdemos canal de animes, então criamos um novo Vou tá deixando aqui na tela aqui pra vocês ver o novo canal, vão lá escrever Dá uma chance lá meus amigos, vai ajudar bastante, beleza? Precisamos da meta lá de mil inscritos lá, beleza? Outra coisa, estamos com a meta do... PC, então se você puder ajudar com qualquer quantia, é sempre de grande ajuda Muito obrigada a todos vocês que estão contribuindo aí, gente Valeu mesmo, estamos quase lá E falta pouco pra gente criar um canal de games aí E fazer gameplay com vocês, beleza? Outra coisa então, o nosso live pita Tá na descrição do vídeo, beleza? Isso é pra quê? Se você quiser mandar uma mensagem aí, demonstrando seu carinho por nós, somos grátis também Fala, David! Verdade meus amigos, e é daquele jeito naquele live pão Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando a gente, meus amigos Muito obrigado, tamo junto É isso, então vamos pro vídeo Bora! Bora meus amigos, lembra os comentários da G6 Cruzão brabo, mano, isso é louco O ovo congelou, o Mojang congelou Então galera, é o seguinte, tô aqui pra ler os comentários estranhos A galera sempre pede e pera aí que eu vou ler barbaridade, deixa eu abrir aqui, ó Então vamos lá, eu vou ler aqui nos comentários doido aqui, ó Quero ler cagado, barbaridade, porque tem um monte aqui, ó Dá pra botar essa porcaria Um vídeo de 7 mil, 5 mil comentários, 10 mil comentários, ó 7 mil, 5 mil comentários, mais E eu queria agradecer, mano, vocês são feras, vocês são foda, mano Estamos junto Obrigado, obrigado Dá um like aí, se inscreve, pode ajudar o canal, dá um like aí Ah, dá se quiser aí, vamos ver aqui, vamos ver aqui Olha o busão, mano, grosso, 10 camadas Mentira! Vídeo dos games, Edu cura depressão, o quê? Reafriado? Tá errado aí, hein? Nossa, isso aí cura até hemorróida Cara de porco, macho peludo, e dá pra relaxar Bom, é isso que eu tô falando, eu gosto de ler isso aí, ó Também gosto de ler, a galera me elogiando, falando que o vídeo foi louco, deu uma risadinha Valeu aí, hein? Tá pega Desceu rasgando Vixe, lá vem, ó Edu, imagina você fazendo, ó, tá errado fazendo aí, hein? Tá na boca! Fazendo react, ouvindo o Pablo, ah, nossa, meu caro, é isso aí? Caro, é isso aí? E o que, mano, tem que ser laranja, aquela relaxada, eu não gostei não Caraca, mano Gostei não Deixa outro aqui, eu tô pior que o outro Sério? Prefiro comer da noninha, é bom comer da noninha, e assistindo o games Edu do que sentar na cabeça Oh my god! Oh my god! O que é isso aí? Tiger Tank Gamer, a impressão minha, o canal todo do Edu tá desmonetizado, 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 não tá não Ainda bem Tem vezes que o YouTube capota aí, dá umas mancadas aí Quer ver? O vídeo do aquele joguinho de bike, Guts da Gloria lá, sei lá, o YouTube capotou Na nossa frente Esse novo do GTA, que teve Annabelle, Rusbe, Chucky, o YouTube, ó, capotou o joguinho de bike lá Eu até entendo que eles capotaram, porque é o seguinte, é... Um facão cortou a cabeça do moleque Mas isso aí cara, não é um problema tão grande não, não é toda hora que os caras capotam o YouTube não Não é sempre não, acontece, acontece, mas não é sempre, todo vídeo Gabriel Santana, olha o efeito, efeito do meu ovo, o toguinho Mano, olha isso, Edu, qual o tamanho da sua firmose Olha o outro aí, ó, Gery Macumbeiro Macumba, olha só o nick do cara aí, mano Olha o nick do cara, o cara tá falando que fumou orégano, depois de tomar um toad em... Ahi, olha, olha... Oh, meu querido... Que merda, hein... Romero GT5.0 O cara gosta mano, o negócio de reagir eu achou uma bosta, mas agora tem play, aí ó, o caralho, o João Pai, aí ó, olha essa peça que você queria, ele pegou a peça, essa peça que você queria, essa mesmo, ele pegou a peça, ele vai colocar, olha lá, olha lá, olha lá, porque é o seguinte, ele quer relaxar, já já não quer, já já é macho, não quer relaxar, olha lá, quer relaxar, mas chega uma hora que não resiste, a gente não existe a relaxada do Cauã, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, não, vem com a relaxada aí, então vai, Fernando Ramires, Edu, peito com a boca, cheiro com bumbum, ah mano, dá licença, eu mereço isso, mano, os dentes do Edu mas separado dos continentes, cara, 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 não é não, ó, Oxi mano, toda hora o dente assim separado, são poucos que tem, ninguém tem, é, é, poucos que tem, ah, não tá zoeirão, não tá zoeirão, hein, Igor Ribeiro, meu Deus cara, Esses vídeos o Edu cura até pedras nos rins, kkkkkkkk Caramba, hein? Eu tô curando tudo, galera, tô curando tudo O outro falou que eu eu coure o boyon, não sei do que, de porco, mas é aquela coisa Mas se eu eu tô curando, tá bom Valeu por assistir ai! Bora curar os rins Queeeeee Engineering Cara, um ovo duro e um super maternal é do bom velho Não não, não, grosso! Era o caso, hein, mano! Obrigado também galera, comenta coisa boa, que me elogia, agradece nos vídeos E aí, dá like aí, se inscreve, bateu 7 milhões, vou pintar o cabelo de uma cor bem diferentinha. O Adanoi, a gente tem que patrocinar ele aí, mano. Preguiça. Lipe, ataque. O Edu tem cara de bolacha maluco. Qual que é a bolacha Maria, mano? É a redonda aí, ó. Mano, achei a bolacha aqui, ó. Aí, ó. O cara falou que eu comprei essa bolacha, mano. Mais ou menos. Vou comprar, vou comer o meu mesmo. Bolacha Maria, mano, as ideias. Eu quero fumar um cavalo. Legal. Bom, desculpa aí que eu dou isso, Adon. As doas cagadas aí. É que, pô, cara, eu sou bestão. Pestão rindo de tudo, mano. O cara é que fumar mula. Fumar mula. Então a gente é besta. Olha o que eu achei aqui, ó. Pomba mole e tolete... Pomba mole e tolete... Tanto vira quanto surra. Não rimou nada. Caraca, mano. Comentário do olho de panda. Tá perguntando qual time eu torço. Bom, cara, eu não... Eu não... Futebol BR, eu não assisto, não sabe? Na verdade, eu nem vejo TV. Mas, futebol eu conheço. Conheço, entendo. Os craques lá das Europa lá. Joga um Fifinha. Eu também. Bruno dos memes. Por favor, joga Free Fire. Ah, cara. Vai começar, mano? Não gosto, não. Free Fire me deu ovo. Jogo muxo. Não gosto. Não gosto, não vai. Ai, cara. Tá porra. Mado, mado. Que... Não gosto desse jogo. Não gosto. Eu comento isso no jogo do... De bike lá. Que você capota com a menininha lá. Não, moleque, cabeçudo. Você não gosta, véi. Bora jogar Minecraft. Nossa, mano. Que que é isso? Já peideu o querosene atrás do arco-íris. Mano, como assim? Mô, querosene. Nintendo Fan. Edu, você mora em Marte? Oxe, moro? Cheguei de Fuscão. Decolhei aqui do Brasil. É a verdade. Aí tá lá em Marte. É verdade. Pega referência aí. Comentário do Fabio Henrique. Tô roubando Wi-Fi pra relaxar gostoso. Mano, um salve cheiroso. Meu lado da noite. Aí, ó. Comentário criativo diferente, ó. Merda. Comentário da Cris Silva. Seu cara é um arco-íris que eu já vi. Mas, peraí, 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 peraí. Isso é bom ou ruim? Não sei. Pô, por céu. Edu, a mãe te ama. Ela quer namorar contigo. Que mãe? Oxe, que 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 é isso? Os caras, que é isso? Não é? Abraço pra mãe. Games Edu curou meu cão. Ô, mano, que bom, hein? Cachorro tá bom? Cuida dele, hein? Adoro um bicho. Adoro um bichinho. Cachorrinho, gatinho. Cara, o Games Edu curando é até bicho. Edu, joga jogos mobile também. Ah, cara, é o seguinte. Eu não curto muito jogar em celular, não. Eu não curto não, hein? Por causa de um controle, um teclado. Celular. Oxe, mano, como assim, cara? Faz vídeo com o Facecam, seu corno. Oxe, eu não sou nada, velho. Amor de... Opa, lá, ó. Quem chegou? Dananão grosso. Fui na geladeira e peguei o Dananão. Sentei no sofá e relaxei com o seu vídeo. Aí, ó, esse é dos meus, hein? Aí, ó. Acabou, 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 ó. João Gang 31 AM. Edu, você é uma pessoa? Sou um ufo. Olha só, tem muito caro, muito comentário. Ó, que delícia. Obrigado aí, galera. Você que assiste, você que gosta aí, que se inscreve aí. Último comentário. Filho do Edu. Pai, vídeos, faça comentários lendas estranhos. Tá aqui, mano. Tá aqui, mano. Então, galera, vamos nessa aí. Linha aqui nos comentários. Vamos nessa aí, galera. Valeu pra assistir aí. E até outro dia. Falou. Nossa, mano. Caraca, mano. Muito engraçado, gente. Pra mim, a parte que mandaram é Edu. O peito acabou que cheirou com o bumbum. Ele chega com o bumbum, mano. Ai, muito bom. Seu canal é um hospício no seu bumbum. Ele reagindo, eu também gostei. Aí, ó. Eu poderia criar um canal de react. De react, mano. React do Edu. Caraca, ele ia bombar, mano. Nossa, ia ser muito bom. Todo mundo ia ser o sonho se tornar realidade. Ia realizar o sonho de todo mundo, velho. E a Danone, eu podia patrocinar ele, né, mano? O que ele mostra aí de Danone aí? Ele é Danone, da Paulista, né? É, da Paulista aí, mano. Danone gelada aí. Vocês curtem o Danone gelado grosso aí? Muito bom, gente. Gostei. Muito engraçado. Eu tô querosene também pra arco-íris. Esse peito querosene é 3D arco-íris. Mano, o pessoal é meio doidão, mano. Caraca, cada comentário. Cada comentário. Não gostei desse jogo. Não gosto. Ah, seu canal maior hospício que eu já vi. É, mano. Mano, esse bagulho é doido, meus amigos. Isso é doido. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acham e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.